Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês sobre escatologia, né? Eu não sei quantas pessoas que estão aqui presentes estão interessadas em vir durante a semana, mas a despeito disso, o assunto de escatologia, ele é muito importante para o cristão e eu tenho aqui a previsão de gastar mais ou menos uns 50 minutos falando sobre isso, então você já sabe que eu não vou dizer muita coisa, né? 50 minutos, 1 hora e 10, se o senhor não me segurar eu vou até 1 hora e meia, mas eu quero terminar com 50 minutos, 1 hora, 1 hora e pouquinho. Mas eu gostaria de deixar uma impressão forte no coração dos irmãos a respeito da importância, da relevância do tema, porque entre alguns círculos cristãos as pessoas subestimam a importância que as escrituras dá ao tema de escatologia, outras pessoas simplesmente desprezam, claro que nós não podemos falar somente sobre escatologia, né? achando que é o único assunto do qual a Bíblia fala, mas eu gostaria de explicar que escatologia, ainda que seja um nome um tanto quanto assustador, né? Tem muita gente que ouve isso e diz o que, menino? Escatologia. Bom, no meio cristão, no meio secular, escatologia pode significar uma outra coisa, mas no meio cristão nós tratamos a palavra escatologia como o estudo das últimas coisas. escatologia é uma palavra que é formada por duas palavras gregas, né? Como a maioria das palavras técnicas do cristianismo usam o idioma grego para isso, a palavra escatologia é formada por duas palavras, que é escatos e logos, que é o estudo, o conhecimento ou a expressão racional, a razão de uma determinada coisa. Ou seja, no caso da escatologia, é o estudo do fim. Escatos é o fim, é aquilo que vem no extremo, o que aparece em último lugar. Escatologia é o estudo do fim. E claro que existe toda uma razão por que nós devemos estudar escatologia, mas existem muitos pontos de vista. E a primeira coisa que eu vou dizer terça-feira é exatamente sobre o porquê da confusão que nós encontramos hoje em dia no mundo cristão em relação à escatologia, porque existem muitas escolas de pensamento, muitas formas de se abordar e lidar com os textos proféticos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a escatologia, ela faz parte de um sistema de estudos cristão. Existe a teologia sistemática, que é bastante difundida, existe também a teologia bíblica, que são muito parecidas, mas tem as suas nuances, as suas diferenças. A abordagem para com os textos e para com o assunto da Bíblia difere um pouco entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. Mas nós poderíamos dizer que existem dez pontos principais quando se vai estudar ou ensinar a teologia sistemática. É um sistema de estudo sobre as coisas de Deus, teologia sistemática. Existem dez pontos centrais e principais que são abordados na teologia sistemática. Qualquer pessoa que já fez um seminário bíblico e estudou sobre isso, ainda que você não tenha consciência. Se vocês já fizeram mesmo um centro de treinamento bíblico informal, um seminário de um ou dois anos, ou se você fez um bacharelado em teologia, mais convencional, reconhecido pelo MEC, seja qual tenha sido o seu estudo, com certeza você viu teologia sistemática. E os dez pontos principais abordados são o estudo sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, e aí se inclui também os demônios, o estudo sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, a Bíblia, a Igreja e o estudo das últimas coisas. São esses dez pontos que são estudados na teologia. Eles podem aparecer no estudo da teologia sistemática com outros nomes, que às vezes acabam deixando as pessoas assustadas, mas como eu disse, são apenas termos técnicos oriundos do idioma grego por questões acadêmicas, mas são exatamente o que eu falei aqui, trata-se sobre Deus, sobre Cristo e assim por diante. Mas os nomes mais convencionalmente usados são teologia, o estudo sobre Deus, Cristologia é aquele estudo que fala sobre Cristo, relacionado à sua natureza divina, à sua natureza humana, o estudo sobre Deus envolve a questão da trindade, o caráter de Deus, a bondade e a severidade de Deus, sobre Deus punir, castigar a sua ira e assim por diante. O estudo do Espírito Santo é chamado nos círculos acadêmicos de Paracletologia, porque a palavra grega para o Espírito Santo é Paracleto. Sobre os anjos, se fala de Angelologia, sobre o homem, Antropologia, que é o estudo do homem ou do ser humano, a Martiologia, que é o estudo sobre o pecado, Soteriologia, da salvação, Bibliologia, fala sobre a constituição dos textos bíblicos, a história da crítica textual, da composição textual do nosso livro sagrado, a Eclesiologia, usando a palavra grega para a igreja, que é Eclésia, Eclesiologia é o estudo da igreja, a história da igreja, o livro de atos e assim por diante. Escatologia apenas faz parte da teologia sistemática, é um dos dez pontos que são abordados em qualquer seminário bíblico que ensine os pontos fundamentais do cristianismo. Então, a escatologia não é um corpo estranho ao cristianismo, muito pelo contrário, é um ensinamento fundamental para o cristão, trata sobre as coisas do fim. Amém, gente? Agora, pode surgir a pergunta, por que eu vou querer saber sobre as coisas do fim, se eu estou vivendo aqui na minha vida no presente? Por que eu vou querer saber sobre o futuro, se eu não vou nem sequer chegar lá? E se eu chegar, não interessa, porque eu vou vivendo um dia de cada vez. Irmãos, na verdade, a gente não lida com as coisas assim. Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz hoje no presente, é baseado em nossa perspectiva do futuro. tanto no natural, quanto no espiritual. A razão pela qual nós evangelizamos, é porque nós queremos livrar as pessoas do seu destino final. Nós queremos que elas tenham um bom fim. Nós queremos que elas venham para Cristo e possam viver a eternidade com o Senhor. Então, a razão pela qual a gente evangeliza, é porque a gente se preocupa com o que a Bíblia ensina sobre o fim. E o que é isso? Escatologia. O nosso conhecimento a respeito do lago que arde com enxofre, o nosso conhecimento a respeito da transformação dos nossos corpos no arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor, tudo isso é o que faz com que a gente viva a vida, do jeito que a gente vive aqui. Se você parar para pensar, se você vai fazer uma viagem, vamos supor, nós estamos aqui em Natal, e eu quero ir para Fortaleza. Se eu pegar um aplicativo de computador, um aplicativo de celular hoje em dia, e eu quiser traçar uma rota do caminho que eu tenho que fazer, para onde eu quero ir, a primeira coisa que o aplicativo me pergunta é qual é o destino. Pelo menos no aplicativo que eu mais uso, é assim que funciona. Eu tenho que colocar, em primeiro lugar, é a primeira informação que eu tenho que ter, o lugar para onde eu vou, qual é o meu destino final. E depois ele traça a rota para me levar para este lugar do ponto onde eu estou. Então, isso mostra o seguinte, que da mesma forma, saber sobre o fim, traça o nosso projeto de caminhada. Os irmãos compreendem a analogia? Faz com que a gente possa dar os passos certos, no caminho certo. O nosso trajeto, a nossa vida presente, o que a gente faz aqui, é tudo relacionado ao lugar onde a gente quer chegar. É por isso que é importante a gente saber sobre os fins, pré-estabelecidos por Deus. o estudo de escatologia, prover essa informação. Quantos podem dizer amém? Até na nossa vida natural, né? Por que as pessoas estudam? Por que as pessoas fazem faculdade? Porque se preocupam com o seu futuro. Da mesma forma, as pessoas que trabalham com a sua previdência, sua previdência social, ou mesmo a previdência particular, privada, as pessoas estão pensando na sua aposentadoria. Quando pensam em fazer um pé de meia, sempre pensando no futuro. Então, da mesma forma, falar sobre escatologia não é perda de tempo. Amém? Há muitos textos na Bíblia que nos mostram por que a escatologia é importante e como ela afeta de forma direta, positiva, a nossa vida hoje no presente. Além do mais, se nós fôssemos fazer assim, uma estatística de porcentagem de quanto nós temos na Bíblia sobre escatologia, os estudiosos dizem que nós temos entre 37% a 40% da Bíblia toda sobre escatologia. De Gênesis a Apocalipse, aproximadamente de 37% a 40% é só sobre escatologia. Se a gente fosse separar apenas o Novo Testamento para dizer quanto do Novo Testamento fala sobre escatologia, para você ter uma noção de Mateus a Apocalipse, apenas 3 livros não falam sobre, por exemplo, a volta de Jesus, que é um assunto relacionado ao estudo dos fins dos tempos. Amém, gente? Apenas 3 livros, Filemón, Segunda João e Terceira João, que são livros bem fininhos, muito pequenininhos, que talvez não tenha dado tempo de falar sobre isso. Outros livros tão finos quanto estes ainda falam, mas estes, por um acaso, são os únicos, os únicos, três livros do Novo Testamento que não tocam em algum assunto escatológico. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a vida de vocês. Além disso, lá em Hebreus no capítulo 6, e eu gostaria que você gentilmente abrisse comigo, por favor, Hebreus capítulo 6, nós vamos encontrar aquilo que Paulo, provavelmente Paulo tenha sido o autor da epístola aos hebreus, aquilo que Paulo chama de os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu sei que dependendo da versão que você estiver lendo, a expressão vai aparecer de forma levemente diferente, mas é basicamente isso aí, é o rudimento, é o fundamento, os princípios elementares dos oróculos de Deus, das palavras de Deus ou da doutrina de Cristo. a partir do versículo 1, Hebreus capítulo 6, diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, vocês viram a expressão? Princípios rudimentares, básicos, elementares da doutrina de Cristo. Ele diz, deixando isso de lado, vamos nos deixar levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O autor está dizendo que nós devemos deixar de lado as coisas fundamentais para que nós possamos avançar para coisas mais profundas. Curiosamente, entre as coisas que ele chama de fundamentais, estão ressurreição dos mortos e juízo eterno, que não por acaso são assuntos relacionados ao que nós chamamos de escatologia. quantos estão compreendendo? Das seis coisas que Paulo citou aqui, supondo que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, das seis coisas que Paulo citou aqui, que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, das seis coisas, apenas na escatologia ele usou duas delas. Ou seja, escatologia é a única coisa que aparece duas vezes nos princípios elementares da doutrina de Cristo. quando ele cita a ressurreição dos mortos e o juiz vindouro. Cada uma das outras coisas está associada a outro ponto, mas escatologia é citada duas vezes nos termos que eu já citei. Quantos compreendem? Além disso, o que é que nós poderíamos considerar como o fim dos dias, os últimos dias, os últimos tempos? O que são os últimos dias? Se nós fôssemos ser bastante criteriosos com os termos bíblicos para isso, nós devemos dizer que os últimos dias estão acontecendo desde quando Jesus Cristo ressuscitou até o tempo do milênio. Porque vocês devem lembrar que naquela passagem quando os discípulos em Jerusalém foram batizados pela primeira vez como Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, o povo ficou escandalizado. Alguns diziam que eles estavam embriagados mesmo que fossem nove horas da manhã. Outros diziam que eles estavam loucos. mas Pedro quando ouviu a zombaria e ouviu que as pessoas estavam escarnecendo deles, Pedro parou de falar em línguas e falou no idioma conhecido para explicar o que se tratava. Atos capítulo 2 a partir do versículo 14. Pedro se levantou com os onze e ergueu a voz e os advertiu nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomem conhecimento disto e prestem atenção nas minhas palavras. E no versículo 15 ele fala estes homens que estavam falando em línguas não estão embriagados como vocês estão pensando sendo esta a terceira hora do dia nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi dito? Dois pontos. E acontecerá nos últimos dias acontecerá quando gente? Pedro está dizendo isso aqui é o cumprimento dessa profecia. É o cumprimento daquilo que disse Joel. Nos últimos dias acontecerá diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos até sobre os meus servos sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima no céu sinais embaixo na terra sangue fogo vapor de fumaça o sol também se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor durante estes dias será salvo. Se eu fosse me basear nesse texto para perguntar para vocês em que dias nós estamos o que vocês me diriam nos últimos dias por quê? Porque este dia em que Pedro usa o texto de Joel para explicar por que eles estavam falando em línguas este dia foi o primeiro dia em que algum homem falou em línguas na face da terra nós temos um pequeno vislumbre no antigo testamento onde dois homens de um determinado tipo de Israel falaram em línguas estranhas mas é uma coisa muito pontual não vem ao caso não foi o que a Bíblia chama de o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne o marco do derramamento do Espírito foi no dia de Pentecostes todos concordam comigo? Neste dia foi o primeiro dia em que os homens receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas foi o primeiro dia e quando Pedro foi explicar o que estava acontecendo quando eles falaram em línguas Pedro disse isto é o cumprimento da profecia de Joel que disse acontecerá isso nos últimos dias se esse foi o primeiro dia que eles falaram em línguas e o falar em línguas seria uma característica dos últimos dias então desde aquele dia para cá nós estamos vivendo nos últimos dias o dia de Pentecostes foi o primeiro dia dos últimos dias amém gente? os estudiosos concordam entre si que nós teremos aproximadamente dois mil anos de história da igreja serão os últimos dias o tempo do fim estes últimos dois mil anos porque se considera que quando Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou isso na verdade seja uma espécie de parábola ou um símbolo profético sobre a história da humanidade na terra Deus disse seis dias trabalharás e no sétimo descansará e Deus determinou que o sábado este sábado que era o dia do descanso que era o dia do Senhor seria um dia para que eles lembrassem do Senhor todos os sábados então muito provavelmente considerando que a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia isso é uma espécie de rascunho da história humana na terra o homem terá então a exemplo do que diz Gênesis seis dias de milênios ou seis mil anos sobre a terra e o sétimo milênio será o dia do Senhor que na verdade será mil anos que é o milênio de apocalipse onde o Senhor Jesus Cristo estará na terra com o seu reino estabelecido fisicamente a partir de Jerusalém e toda a terra será regida por ele com o cetro de ferro seis mil anos na terra e o sétimo milênio é o milênio de apocalipse que é o tempo do Senhor reinar sobre a terra os estudiosos dizem que nós podemos fazer uma conta e de Adão a Abraão nós temos aí aproximadamente dois mil anos de Abraão até Cristo mais dois mil anos não do nascimento de Cristo mas da crucificação de Jesus Cristo que é mais ou menos do ano trinta e três depois de Cristo porque as pessoas zeraram a contagem das datas a partir do seu nascimento mesmo sabendo que tem aí uma pequena defasagem um erro de cálculo entre cinco dez ou alguma coisa assim alguns anos perdidos no cálculo de quando seria a data exata do seu nascimento o fato é que se diz que do ano trinta e três aproximadamente depois de Cristo até o final dos últimos dois mil anos serão dois dias de milênio e no final disso o Senhor Jesus Cristo virá para reinar sobre a terra no último milênio da história da humanidade depois disso então nós teremos novos céus e nova terra mas nós estamos nos últimos dias milagres profecias línguas acontecem durante os últimos dias como nós acabamos de ler pela explicação de Pedro citando a profecia de Joel eu sei que quando se fala dos últimos dias as pessoas só lembram da última parte quando fala sobre o sol ficando preto a lua ficando vermelha como sangue as estrelas caindo pelo céu coisas que estão inclusive descritas lá em Apocalipse capítulo 6 a partir do versículo 12 quando Jesus Cristo em pessoa vai romper o sexto selo a história de Apocalipse são sete selos sete trombetas e sete taças da ira de Deus estudar escatologia também é importante porque nós compreendemos um pouco mais a respeito da característica divina de punir o pecado coisa que quando não entendemos nós ficamos perdidos e não compreendemos como Deus pode ter ira ou derramar a sua ira sobre o pecador compreender o que a Bíblia ensina sobre esse juízo final sobre a raça humana faz entender o caráter de Deus de forma completa muito melhor mais equilibrado não ficamos apenas tentando falar sobre a bondade de Deus mas consideramos também o aspecto da sua severidade amém gente porque quando não compreendemos o fato de Deus punir de Deus julgar de Deus matar quando não compreendemos isso nós ficamos perdidos em relação a algumas coisas que acontecem hoje no período da igreja a morte prematura de alguns irmãos na igreja de Corinto por exemplo as vezes as pessoas tentam fazer malabarismo teológico para tentar dar uma desculpa que fique em harmonia com a sua teologia desequilibrada porque as pessoas não consideram o fato de Deus punir de Deus disciplinar e com isso até causando a morte prematura de cristãos por exemplo porque Paulo diz eis a razão porque há fracos doentes e não poucos que dormem ou morrem e ele explica porque as pessoas não estão se julgando porque se nos julgássemos não seríamos julgados pelo Senhor está implícito não seríamos julgados mas quando somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo amém gente então a disciplina do Senhor pode ser morte prematura para que a pessoa não tenha a mesma condenação do mundo que é ser lançado no lago de fogo com enxofre é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde porque da segunda morte para lá ninguém volta mais amém irmãos é muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde esse princípio de 1 Coríntios capítulo 11 também se apresenta em 1 Coríntios capítulo 5 quando Paulo diz falando daquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele e ele diz olha eu não estou presente mas decidi como se estivesse reunidos o vosso espírito com o meu pelo poder de Jesus Cristo que o tal seja entregue em nome de Jesus vale a pena lembrar disso Paulo disse ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus ou seja Paulo não faria uma coisa dessa se o próprio Jesus não aprovasse Paulo não poderia representando Jesus entregar o homem a Satanás se Jesus mesmo não fizesse isso então em nome de Jesus ou seja representando Jesus fazendo uma coisa que o próprio Jesus Cristo faria com a procuração do seu nome ele entrega aquela pessoa a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo juízo divino punição divino nós acabamos de ver Paulo usando a expressão em 1 Coríntios 11 isso é uma disciplina do Senhor que filho há a quem o pai não corrija não açoite vocês compreendem isso? quando nós entendemos um pouco mais sobre as questões da escatologia relacionadas ao juízo que Deus há de derramar nós compreendemos melhor a ira de Deus este aspecto da natureza divina do caráter divino amém irmãos? inclusive alguns dos textos mais populares na igreja estão muitas vezes tratando de escatologia e a gente não percebe como por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 Paulo diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é escatologia mas muitas vezes a gente pega apenas a parte que nos interessa muito comumente a gente faz isso a gente pega apenas a parte que nos interessa e não presta atenção no contexto geral no contexto maior claro que dependendo do que a gente vai falar em determinada reunião a gente pode e deve tirar apenas expressões palavras e pontos específicos de textos bíblicos como nós fazemos com 1 Tessalonicenses em 5.23 mas é bom que a gente tenha uma visão um pouco mais abrangente para entender que inclusive versículos como este que falam sobre a constituição do gênero humano que é feito por espírito, alma e corpo está falando sobre a importância de conservar os três para a vinda de Jesus escatologia dentro da importância da nossa vida presente ou seja por que que eu procuro me santificar de forma total por que que eu me importo no domínio próprio por que que eu me interesso na conservação do meu espírito da minha alma e do meu corpo com que finalidade eu faço isso com o único objetivo de me encontrar com Jesus da forma que ele espera me ver é uma motivação saber sobre escatologia estudar sobre escatologia me motiva biblicamente a viver no presente como Deus quer então se você se preocupa mais com o presente do que com o seu futuro é bom você saber sobre o seu futuro para você melhorar o seu presente quantos entenderam o que eu falei porque o nosso conhecimento do futuro molda o nosso presente influencia de forma direta as escolhas que nós fazemos a nossa ordem de prioridades onde estamos investindo o nosso dinheiro quanto tempo a gente acha que vai viver o que a gente vai fazer nessa terra por quanto tempo a gente vai ficar aqui no que é que eu estou gastando a minha força o meu tempo a minha energia a escatologia pode virar eu não vou dizer de cabeça para baixo mas de cabeça para cima a vida que a gente vive a vida que a gente tem vocês concordam comigo? outro texto bastante interessante e esse eu gostaria que vocês abrissem comigo lá por gentileza é 2 Timóteo capítulo 2 do versículo 15 ao versículo 19 2 Timóteo 2 15 a 19 eu vou ler na versão revista e atualizada e diz assim 2 segundo Timóteo 2 15 diz assim procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade no versículo 16 evita igualmente ou seja tanto quanto você se esforça para manejar bem a palavra se esforça também para evitar falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam fazem com que é esse o sentido passarão a impiedade ainda maior farão com que a impiedade seja multiplicada aumente além disso a linguagem deles corrói como câncer vocês podem fazer assim comigo vish a linguagem faz o que gente é uma linguagem forte ou não é corrói como câncer entre os quais se incluem imeneu e fileto e estes se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já aconteceu já se realizou e estão com isso pervertendo a fé alguns veja que presta atenção por gentileza que a pregação errada sobre a doutrina da ressurreição que é um assunto escatológico é capaz de perverter a fé dos ouvintes desse tipo de pregação por si só claro que não é a única coisa sobre a qual eu quero falar desse texto mas por si só isso já mostra a importância de uma abordagem sobre escatologia bem baseada na bíblia bem fundamentada e bem equilibrada porque segundo o que Paulo acabou de falar o ensino é errado uma pregação mal feita uma exposição equivocada e desequilibrada sobre o tema da ressurreição que é um assunto escatológico perverte a fé dos ouvintes ele diz e estão pervertendo a fé de alguns versículo 19 entretanto o firme fundamento e claro que quando ele diz o firme fundamento ele está se referindo ao fundamento doutrinário da ressurreição dos mortos que é um assunto escatológico a escatologia tem um fundamento firme e ele diz este firme fundamento doutrinário sobre a ressurreição permanece tendo este selo o senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do senhor de trás para frente no versículo 19 ele está dizendo que o firme fundamento doutrinário da ressurreição o que a bíblia realmente ensina a respeito da escatologia relacionada ao ponto da ressurreição é que o seguinte ressuscitarão todos aqueles que são de Cristo para a vida eterna mas tem dois aspectos importantes que não podem ser negligenciados um a pessoa que é de Cristo ela nasceu de novo tem um coração novo ela tem um espírito novo não dá para a gente saber eu não sei quem foi recriado eu sei que eu encontro pessoas na igreja eu conheço pessoas que estão na igreja mas muita gente vem para a igreja por motivos diferentes às vezes as pessoas vêm porque querem participar de um clube social ou porque estão procurando um namorado uma namorada ou porque querem contatos profissionais para melhorarem no seu negócio para fazerem vendas sei lá porquê tem muita gente que vai para a igreja por motivações diferentes então não tem como a gente saber quem nasceu de novo então o primeiro fundamento para a ressurreição é ter nascido de novo em outras palavras só o Senhor conhece os que lhe pertencem que é isso que ele está dizendo aqui agora além disso os que são verdadeiramente de Cristo que pertencem ao Senhor que nasceram de novo eles tem que fazer a sua parte ou seja tem que se apartar da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor o que mostra que a ressurreição dos mortos ela envolve dois aspectos na vida cristã primeiro tem que nascer de novo e em segundo lugar você tem que praticar aquilo que você tem no seu coração você tem que externar procurar viver se esforçar para viver em harmonia com a realidade que Deus colocou no seu homem interior amém gente esse é o fundamento quanto a doutrina da ressurreição mas no versículo 15 ele diz o seguinte procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade e sabendo do contexto onde Paulo diz isso a gente já pode entender que ele quer falar o seguinte pessoas que não estão manejando bem a palavra estão falando coisas que não convém sobre escatologia estão ensinando sobre ressurreição de uma forma que não é realmente bíblica porque o fundamento doutrinário da ressurreição não está sendo usado por eles porque eles não manejam bem a palavra da verdade é isso que Paulo tem em mente quando já no versículo 15 ele fala sobre a importância de manejar bem a palavra da verdade porque o objetivo dele é falar sobre o assunto da escatologia vocês entenderam e depois ele fala no versículo 17 que estes pregadores que falam sobre escatologia de forma desequilibrada que não tem um bom fundamento doutrinário ele diz que estes versículo 17 tem uma linguagem que corrói como câncer é forte porque ele está dizendo que as pregações que são feitas ele não está falando sobre palavrões ele não está falando sobre palavras de baixo calão ele não está falando sobre coisas ordinárias que a gente ouve por aí no dia a dia ele está falando sobre linguagem de pregação que não está baseada na bíblia que em vez de abençoar vai corroer a espiritualidade da pessoa como se fosse um câncer e eu acho interessante que Paulo chame esse tipo de pregação esse tipo de mensagem escatológica de linguagem que corrói como câncer porque me parece que Paulo está querendo se opor ao que ele mesmo chamava de sã doutrina porque em 1 Timóteo 1.20 2 Timóteo 4.3 e Tito 2.1 Paulo nessas três passagens usa a expressão sã doutrina e todo mundo entende que sã fala de saúde ele está falando sobre uma ministração um ensinamento uma doutrina que é saudável que faz bem por outro lado ele diz que existem pregações ou mensagens que podem ser chamadas de linguagem corrosivas como câncer assim como existe uma doutrina que é saudável existe uma pregação que é doentia quantos compreenderam? então é muito melhor que a gente seja informado da doutrina bíblica como convém que a gente possa estudar sobre o assunto da forma correta por alguém que tem o firme fundamento doutrinário sobre a ressurreição e sobre os assuntos da escatologia do que a gente ser influenciado por essas pregações loucas que aparecem por aí na internet porque hoje em dia na época que a gente está vivendo meu irmão todo tipo de coisa que você imaginar você vai encontrar no Youtube você vai encontrar numa pesquisa do Google você vai encontrar pela internet e aí o pastor se esforça para cuidar do pessoal aqui mas aí o pastor não fala de escatologia mas está todo mundo querendo saber é um princípio elementar da doutrina de Cristo é preciso saber sobre o assunto as pessoas estão curiosas aí já que não se prega na igreja o pessoal vai procurar onde? no Youtube no pastor da internet vai procurar no Google aí mistura tudo gera uma confusão fica uma salada aí ele ouve pessoas que tem que segue escolas de pensamentos diferentes aí ele ouve um pregador que fala do arrebatamento antes da tribulação depois houve um pregador que fala que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou no período da tribulação aí houve um pregador que diz que a igreja é uma coisa e Israel é outra aí houve outro pregador que diz que a igreja é o Israel de Deus aí meu irmão é o diabo aquato literalmente é uma confusão que não tem fim as pessoas ficam perdidas tem gente até que se desvia por causa do desespero por não saber mais no que crer fica perdida acha que é tudo muito confuso que os pastores estão se contradizendo que ninguém pensa igual que não é uma unidade da fé coisa nenhuma está todo mundo uns contra os outros mas nós temos base bíblica suficiente para falar sobre escatologia de uma forma equilibrada e convincente o novo testamento está cheio de ensinamentos assim e é por isso que eu acho importante o que vai ser feito aqui na igreja a partir de terça-feira nós vamos ensinar sobre escatologia eu queria que você abrisse comigo lá em 1ª Tessalonicenses no capítulo 1 para que nós pudéssemos ver mais uma vez o ponto de vista de Paulo a respeito do porquê a gente recebeu Jesus e claro que eu já vou deixar aqui uma prévia do que ele vai dizer ele vai associar a nossa conversão a finalidade de esperar a volta de Jesus tocando mais uma vez no assunto da escatologia 1ª Tessalonicenses capítulo 1 a partir do versículo 8 todo mundo encontrou Paulo diz assim porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir diz o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos que é Jesus que nos livra da ira vindoura em meio a tantas coisas que Paulo disse aqui eu vou sintetizar na seguinte frase você acabou de ler isso comigo não sei se você percebeu mas Paulo diz falando com os tessalonicenses e claro que isso também se aplica a gente ele diz vocês se converteram a Deus para servir esse Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar vocês viram que ele disse isso no versículo nove no finalzinho do versículo nove ele diz vos convertestes a Deus para servir diz o Deus vive verdadeiro e no dez ele fala e para ou seja me convertir para servir a Deus e para aguardar do céu o seu filho Jesus se você está fazendo qualquer outra coisa que não seja isso você está no canto errado porque você se converteu para isso ah Natan mas ninguém me avisou antes se soubesse eu não tinha nem me convertido ainda tem tempo vá-se embora vire macupeiro mas se você quer ser cristão você se converteu para servir a Deus e para esperar Jesus voltar é o objetivo da sua vida cristã né é o é o resumo da ópera servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o seu filho Jesus que de tabela nos livra da ira vindoura amém gente nós temos outras passagens que falam basicamente a mesma coisa lá em Romanos 8 Paulo está falando sobre a nossa esperança dessa vida futura que Deus nos prometeu e ele vai chegar a dizer que na verdade a gente foi salvo por causa dela por causa dessa esperança que a gente tem é como se o evangélico que nos foi pregado nos garantisse uma vida futura melhor uma vida futura melhor e lá em Romanos no capítulo 8 versículo 23 ele resume essa esse entendimento da seguinte forma ele diz que não somente a criação geme e suporta angústias até agora mas também nós os crentes que temos os primeiros frutos os primeiros resultados as primícias do Espírito Santo também nós não somente a criação mas igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos para quem não entende a expressão adoção de filhos vai pensar que Paulo está falando que nós estamos esperando ser adotados por Deus nós não somos filhos adotados a expressão usada por Paulo e somente por Paulo no novo testamento nenhum outro escritor do novo testamento usa a expressão adoção ou adoção de filhos ou como dizem outras versões em português filhos de adoção nenhum outro ator usa essa expressão só Paulo é que usa isso não significa a adoção como nós conhecemos hoje em nossa sociedade não é adotar um filho que não é meu e tratá-lo como se fosse não é esse o sentido de fato se você pegar aquele dicionário etimológico das palavras do antigo e do novo testamento eu não sei se o nome é W.E. Weine ou se é E.W. Weine mas é um dicionário grosso de palavras do antigo e do novo testamento que dão o seu sentido original da palavra original de onde veio o seu significado etimológico e se você for no novo testamento procurar a palavra adoção o irmão que compilou esse dicionário ele vai dizer o seguinte é uma tradução pobre e uma colocação equivocada que nos dá a impressão errada do que Paulo realmente queria dizer com a expressão original no idioma em que ele escreveu ou seja a palavra adoção lá segundo o E.W. Weine ou E.W. Weine a expressão lá não significa ser adotado mas significa tomar posse daquilo que é nosso por direito no tempo pré-determinado pelo pai trocando em miúdos é mais ou menos isso que ele fala lá por quê? porque a Bíblia não ensina que nós somos adotados como se só Jesus fosse o filho de Deus verdadeiro que é assim que algumas pessoas interpretam em algumas comunidades cristãs mas irmãos basta que nós nos lembremos de versículos da Bíblia que falam claramente que nós fomos recriados nós somos uma nova criação de fato a Bíblia diz que nós fomos gerados pela divina semente do pai nós somos filhos de Deus de fato nós fomos gerados diga eu fui gerado você não foi adotado você foi gerado você nasceu de novo ou seja nasceu na família amém gente então quando algumas pessoas que não tem esse entendimento leem o que está escrito aqui quando Paulo fala que os crentes estão aguardando a adoção de filhos pensam nesse sentido da nossa sociedade atual mas ele vai explicar graças a Deus o que é que ele quer dizer com a adoção de filhos é por isso que ele fala aguardamos a adoção de filhos a saber a redenção do nosso corpo que é o que vai acontecer no arrebatamento é o que vai acontecer para quem morrer antes do arrebatamento no dia da ressurreição a transformação do nosso corpo é uma verdade escatológica e Paulo está dizendo aqui que nós os que nascemos de novo que temos a experiência dos primeiros frutos do espírito santo em nossa vida que experimentamos os poderes do mundo vindouro gememos em nosso íntimo porque aguardamos a transformação do nosso corpo no dia do arrebatamento é isso que a gente aguarda que está em linha com aquela outra passagem que nós acabamos de ler em Tessalonicenses quando Paulo diz que nos convertemos exatamente para isso para aguardar a vinda do Senhor Jesus amém gente então aguardamos a adoção de filhos que é a redenção do nosso corpo porque na esperança ou nessa esperança por acréscimo meu para explicar melhor o contexto ele diz porque é nesta esperança que nós fomos salvos é nessa esperança que a gente foi salvo de sair do cativeiro dessa prisão deste corpo miserável dessa situação nojenta porque nós temos um tesouro em vasos de barro é por isso que mesmo tendo Deus em nosso coração ainda assim nós temos que esmurrar o nosso corpo porque ainda que Cristo esteja em nós o nosso corpo na verdade está morto por causa do pecado amém irmãos e os que são de Cristo tem que crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências então é uma dualidade da nossa existência que nos faz de certa forma sofrer mas esses sofrimentos de ter que resistir a tentação de ter que esmurrar o corpo crucificar a carne este tipo de sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que um dia há de ser revelada não é pra nós não viu é em nós mas é essa a vida cristã gemendo do íntimo aguardando a redenção do nosso corpo e Paulo diz é nessa esperança que nós fomos salvos e aí ele explica ele diz ora esperança que já se vê não é esperança em outras palavras nós somos salvos na esperança de uma coisa que vai acontecer ainda não aconteceu e é por isso que muita gente boa até hoje não entende quando Paulo quando as escrituras dizem que nós somos salvos pela fé a fé é a convicção de fatos que não se vêem é a certeza de coisas que se esperam ou seja a salvação ainda não aconteceu ela não se consumou é por isso que tem gente que não entende quando se prega sobre a possibilidade da perda da salvação porque eles acham que uma vez salvo salvo para sempre só que ninguém diz para eles que nós somos salvos pela fé ou seja é uma coisa não concretizada ainda é por isso que Pedro vai dizer que a salvação vai se manifestar no último tempo em esperança é que nós somos salvos agora esperança que já se vê não é esperança ou seja ainda não se completou ainda não se concretizou não estamos vendo o que foi prometido manifesto é por isso que esperança que se vê não é esperança mas se ele diz porém se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos em esperança nós somos salvos esperança que se vê não é esperança pois o que alguém já vê já vê como é que vai esperar mas se esperamos o que ainda não vemos que é a transformação do nosso corpo a vinda do nosso Senhor Jesus se esperamos o que ainda não vemos com paciência nós aguardamos que é o resumo da vida cristã ou seja motivada a mola motora dessa nossa esperança futura a mola motora dessa vida aguardando a volta de Jesus para o cumprimento da sua promessa para que ele cumpra aquilo que prometeu a força motora dessa vida que a gente vive é a escatologia é o estudo das coisas que iam de se cumprir no último tempo quantos compreendem do que eu estou falando e o próprio Paulo ele chega a fazer um comentário todo mundo aqui deve saber que o capítulo 15 de 1 Coríntios é uma espécie de tratado sobre a ressurreição não é o único lugar no novo testamento que se fala da ressurreição dos mortos mas em 1 Coríntios capítulo 15 Paulo expõe a doutrina exaustivamente entrando nos pormenores do assunto e lá em 1 Coríntios capítulo 15 falando da ressurreição que está relacionada ao assunto da escatologia Paulo faz um comentário profundo simples mas muito profundo no versículo 19 do capítulo 15 em 1 Coríntios ele diz se a nossa esperança lembre-se que acabamos de ler o comentário de Paulo sobre a importância da esperança na vida do cristão acabamos de ler em Romanos 8 aí ele diz 1 Coríntios 15,19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida para falar sério de forma honesta de coração para coração nós somos os mais infelizes de todos os homens por quê? é justamente pela nossa esperança na vida futura que a gente abre mão de coisas que todo mundo aqui na terra está buscando é por causa dessa nossa esperança na vida que vai vir que a gente faz escolhas diferentes que as pessoas não se casam com qualquer um não aceitam qualquer profissão não se envolvem com qualquer tipo de negócio tem um estilo de vida diferenciado por causa de quê? por causa da nossa esperança que não está associada à vida presente mas à vida futura se a nossa esperança em Cristo se limitasse a ter uma casa boa a ter uma casa de praia a ter carro importado a andar com tudo do bom e do melhor se a nossa expectativa em Cristo fosse ter prosperidade financeira nesse mundo gente tudo perderia o sentido porque a vida cristã não se baseia nesse tipo de coisa a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui Jesus chama isso de loucura você acumular bens para si é loucura e Paulo diz a razão pela qual a gente abre mão de certas coisas e a nossa ordem de prioridade na vida cristã é diferente demais da vida do povo do mundo é porque a gente tem uma esperança no que vai vir no que não se pode ver no que não está presente mas está associado ao tempo do fim porque para falar a verdade se a gente vive a vida que a gente vive e se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esse tempo presente nós seríamos os mais infelizes os mais desgraçados os mais desafortunados de todos os homens porque estamos nos privando do que esse mundo pode oferecer por uma coisa melhor que nos garantiram que vai vir se for assim se não tem ressurreição dos mortos se não tem arrebatamento se não tem volta de Jesus se não tem reino milenar meu irmão que se lasque o que eu vou fazer comamos bebamos porque amanhã morreremos é o resumo mas graças a Deus Jesus ressuscitou está sentado à direita de Deus de onde há de vir julgar os vivos e os mortos e todos nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos amém irmãos amém irmãos estudar sobre esse assunto muda a nossa perspectiva entende o sentimento de Paulo nos faz entender o sentimento de Paulo nos faz entender o sentimento da igreja cristã e talvez talvez a nossa vida em comunidade entre os irmãos também seja modificada porque a nossa expectativa ela é alterada e aí a gente vai saber porque em lugares na bíblia o povo escreve maranata porque que a salvação deles não era como nós fazemos hoje em dia eles usavam muito mais maranata do que a paz do Senhor e isso aqui é interessante porque maranata significa vem Senhor Jesus a expectativa da vinda do Senhor Jesus eu sei que em determinados círculos cristãos as pessoas são muito críticas a respeito daquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso porque acham que há incredulidade naquele tipo de oração que Jesus Cristo ensinou porque as pessoas sabem ou reconhecem que é uma espécie de rascunho de oração para os discípulos fazerem durante o período em que Jesus estava com eles na terra não é necessariamente a oração do Novo Testamento da Nova Aliança porque na Nova Aliança Jesus disse como é que a gente iria orar ele disse naquele dia no período da Nova Aliança vós orareis ao Pai em meu nome ou no nome de Jesus então a gente ora ao Pai em nome de Jesus na oração do Pai Nosso o nome de Jesus não entra você não vê ele falando vocês vão orar em meu nome ao Pai mas é um esboço válido algumas pessoas julgam que quando Jesus Cristo ali ensina a orar falando vem o teu reino nós hoje não poderíamos orar ou cantar pedindo a vinda do reino porque nós falamos o reino de Deus já veio como é que eu vou falar vem o teu reino se ele já veio isso seria falta de fé é o que a Bíblia ensina sobre a presença do reino no meio de nós só que as pessoas que dizem isso são exatamente aquelas que não entendem muito bem o que a escatologia ensina porque a vinda do reino de Deus ela tem dois aspectos e é por isso também que os judeus desprezam Jesus e não o consideram como o Messias prometido porque se o Messias tivesse vindo se ele tivesse estabelecido o seu reino as coisas não seriam como são haveria paz na terra os judeus viveriam de uma forma diferente o mundo não estaria em guerra ele solucionaria o problema de todas as nações do mundo como vai acontecer no milênio só que as pessoas se esquecem que o reino de Deus tem dois aspectos tem o aspecto interior e tem o aspecto exterior tem o lado espiritual e tem o lado natural físico, literal hoje o reino de Deus é uma coisa espiritual é por isso que Jesus disse não vos enganeis porque o reino de Deus estará dentro de vós e Paulo confirma isso quando ele diz o reino de Deus não é comida, bebida mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo que é uma coisa que se experimenta por dentro hoje o reino de Deus é assim muitos judeus não recebem a Cristo porque dizem que se ele fosse o Messias o reino de Deus teria sido estabelecido mas este é o segundo aspecto da vinda de Cristo porque quando ele voltar ele estabelecerá o seu reino de forma literal a partir de Jerusalém aí sim se cumprirá o que está em Apocalipse os reinos do mundo se tornaram do seu Cristo e ele entregará o reino ao Deus e Pai amém mas existem os dois aspectos e nós devemos orar pela manifestação do reino devemos considerar que ele há de vir nós que somos cristãos vivemos com a expectativa deste dia quando Jesus Cristo há de vir e estabelecer o seu reino na terra amém gente lá em Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 17 Paulo diz irmãos quantos irmãos nós temos aqui hoje à noite então isso aqui também serve para nós ele diz irmãos sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem dizem nós pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo ele está falando sobre cristãos ele diz estavam entre nós no nosso meio aí ele fala no versículo 19 o destino deles é a perdição porque o Deus deles é o seu ventre ou como nós diríamos hoje em dia só pensa no seu umbigo Paulo foi um pouco mais polido ou pelo menos o tradutor o Deus deles é o ventre só pensam no seu umbigo a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com coisas terrenas pelo que me parece pelo tom que Paulo imprime em seus argumentos não pensar nas coisas celestes não pensar nas coisas do alto onde Cristo vive assentado na direita de Deus não é a forma cristã de se viver pensar nas coisas do alto pensar no reino de Deus pensar no que vai acontecer quando nos encontrarmos com ele é a forma bíblica de se viver o cristianismo pensar somente em coisas terrenas não é o padrão correto ele diz por que não devemos pensar nas coisas terrenas porque a nossa pátria não é o Brasil gente a nossa pátria não é o Brasil a nossa pátria está no céu de onde também aliás para quem ainda não sabe aguardamos o salvador é bem a terceira ou a quarta vez nos textos que eu escolhi que não são os únicos do novo testamento onde Paulo fala sobre a importância do crente verdadeiro viver aguardando o Senhor Jesus você vê que pelo argumento de Paulo parece que essa vida de expectativa da manifestação de Cristo molda as nossas prioridades talvez eu não estivesse tão preocupado com Lula se eu estivesse mais preocupado com Cristo talvez fica a dica mas veja o que ele diz porque a nossa pátria está nos céus a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o Senhor Jesus Cristo o qual quando vier está implícito transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas maravilha amém gente quem vai ficar feliz aqui quando Jesus vier vocês podem ficar à vontade eu vou me embora quando Jesus vier não vou ficar feliz eu vou subir feliz eu vou subir feliz pegadinha gospel mas você observa que a Bíblia ensina que não tem outro cristianismo o novo testamento parece não conhecer outro tipo de cristianismo a não ser esse onde a pessoa se converte para servir a Deus e esperar Jesus a importância da escatologia é essa não é à toa que de Mateus a Apocalipse só três livros não falem sobre a volta de Jesus porque a volta de Jesus é a força motora do tipo de vida que a gente vive hoje o estilo de vida as escolhas que fazemos e tudo mais o que queremos ouvir de Jesus naquele dia não queremos nos afastar dele envergonhados na sua vinda qual é a nossa expectativa qual é a busca que a gente tem em relação a isso outro texto que é bem semelhante a esse que eu acabei de ler de Filipenses 3 é Colossenses 3 em Colossenses 3 a partir do versículo 1 Paulo diz o seguinte Colossenses 3 1 em diante ele fala portanto se fostes espiritualmente ressuscitados juntamente com Cristo ele não está falando aqui da ressurreição física obviamente ele está falando sobre ressurreição no sentido metafórico é uma figura de linguagem ele está falando no sentido espiritual ressuscitados espiritualmente juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto gente uma pausa aqui olha aqui para mim para eu explicar teologia básica faça assim com a mão faça assim com o dedo o céu é para cima e o inferno é para baixo tá não é para os lados não tem esse negócio de tudo é relativo não tem essa história de sair da da exosfera para depois procurar o destino de cada um o céu é para cima o inferno é para baixo e ponto final tá a bíblia diz Jesus desceu do céu é por isso que ele fala pensar nas coisas que são do alto porque o céu é para cima e o inferno é que é para baixo eu sei que Jesus desceu as regiões inferiores à terra mas o mesmo que desceu é aquele também que subiu para preencher todos os céus amém ele está assentado à direita da majestade nas alturas então ele diz se ressuscitaste juntamente com Cristo buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus maravilha e eu gosto de saber que Jesus Cristo vive sentado não é bom saber que ele vive sentado né porque Paulo acabou de dizer onde Cristo vive sentado ele vive sentado à direita de Deus o que significa isso que o que ele tinha que fazer ele fez é por isso que Deus falou para ele agora já que tinha feito tudo o que ele tinha feito o que ele tinha que fazer ele fez aí Deus disse agora se assenta à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés o último inimigo a ser vencido é a morte física amém irmãos então Jesus estará assentado até o dia do arrebatamento que é quando o corpo vai ser transformado e os mortos em Cristo não os mortos do antigo testamento mas os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos transformados então ele diz pois é Cristo vive sentado à direita de Deus lá em cima por isso pensai diz o versículo 2 pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra lembra que a gente acabou de ler lá em Filipenses 3 num contexto escatológico também onde Paulo diz que tinha um certo tipo de crente que ele desaprovava mas que tinha um certo tipo de crente que só pensava em coisa terrena ele está falando aqui sobre sobre o que o cristão deve pensar pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus aí eu pergunto para vocês que vida é essa sobre a qual ele está falando aqui essa vida que está oculta é essa vida que a gente vive aqui essa vida cristã que a gente experimenta hoje na terra com certeza não é porque esta vida a que a gente vive agora não está oculta é essa vida que a gente vê ela está manifesta ela está aparente a vida que está oculta é essa vida que a gente ainda não vê é esta vida que a gente ainda não tem que a gente ainda não vive é essa vida que a gente almeja alcançar que a gente espera ter é na esperança desta vida que a gente permanece firme na fé é a vida que a gente vai ter quando Cristo se manifestar é por isso que ele diz a vossa vida ou seja a verdadeira vida que o cristão espera ter para sempre a vida imortal a vida na qual a gente vai entrar na eternidade com a qual a gente vai entrar na eternidade esta vida verdadeira ainda não se manifestou porque ela está oculta juntamente com Cristo em Deus ou seja assim como Cristo hoje não está manifesto ele não está aqui na terra ele está oculto ele está lá no terceiro céu que a Bíblia chama de paraíso ele está bem acima das estrelas de Deus lá pra cima lá no terceiro céu então ele não está manifesto ele está oculto do mesmo jeito que Cristo está escondido a nossa verdadeira vida também a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus agora tem um detalhe no versículo 4 Paulo fala quando porém Cristo que é a nossa verdadeira vida quando Cristo que é a nossa verdadeira vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória irmãos eu não consigo ver qualquer outra razão pela qual a gente é crente se não essa a expectativa dessa glória a esperança de ser igual a Jesus eu sei que as pessoas às vezes enfatizam 1 João capítulo 4 versículo 17 que diz que tal qual ele é assim somos nós neste mundo mas as pessoas esquecem de observar o contexto e não veem que quando João diz isso ele está falando sobre a capacidade de amar os opositores os inimigos aqueles que são contra nós ele está falando sobre sermos como Jesus no quesito do amor não que nós sejamos literalmente o que Jesus Cristo é porque nós não somos hoje nós não somos o que Jesus Cristo é porque o que ele é hoje a gente nem sabe porque Cristo nem está manifesto para a gente ver para poder falar ele está oculto eu sei que nós temos vislumbres do que ele é temos alguns indícios com textos como de Apocalipse que falam dele de uma forma gloriosa com cabelos brancos como neve olhos como chamas de fogo e assim por diante eu sei que é um aspecto relativamente assustador mas é assim que ele é é um Jesus totalmente diferente daquele que ele foi é um Jesus que nessa condição atual nós poderíamos dizer que ele aparece e desaparece ele pode se manifestar em lugares onde as portas estejam trancadas ele pode atravessar todas as camadas atmosféricas sem precisar de oxigênio é totalmente diferente da realidade que os evangelhos testemunham o que ele experimentou nós sabemos o que ele foi mas nós não sabemos o que ele é porque Cristo não está manifesto ele se manifestou uma época de uma determinada forma mas estamos esperando que ele se manifeste uma segunda vez sem pecado para que saibamos como ele é porque nós não sabemos o que ele é nós não somos nós somos o que ele foi e quem diz isso é João em sua primeira epístola no capítulo 3 a partir do versículo 1 olha comigo lá e é o último versículo que eu quero ler hoje à noite com vocês primeiro João capítulo 3 a partir do versículo 1 posso ler gente ele diz assim vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus quem é filho de Deus de fato aqui de fato veja que o grande amor que Deus nos concedeu não é simplesmente a oportunidade da gente ser chamado de filho viu gente não é só ser chamado de filho não ele diz sim Deus nos concedeu um grande amor a ponto de sermos chamados mas de fato nós somos de fato de fato nós somos filhos de Deus e é por essa razão porque somos filhos de Deus de fato ou seja a igualdade entre nós e o que Cristo era veja a conjugação verbal apontando para o passado o que Cristo era quando ele andou da terra como homem a semelhança que há entre o que nós somos por sermos feitos filhos de Deus e o que Jesus Cristo era quando esteve aqui na terra é tão grande que é por isso que por sermos filhos o mundo não nos conhece por quanto não o conheceu a ele mesmo ou seja ele diz o mundo não nos conhece no presente porque não conheceu Jesus no passado então isso significa que nós somos o que ele foi só os vivos agora sem tumulto nós somos o que ele foi muito obrigado Deus abençoe a vossa família no versículo seguinte João vai dizer o seguinte amados versículo 2 agora eu gostaria de dizer assim por enquanto agora somos filhos de Deus só que tem um detalhe não se manifestou ainda o que a gente vai ser e tem mais é e ainda tem mais não se manifestou ainda o que a gente vai ser agora nós sabemos porque nós estudamos escatologia nós sabemos que quando ele se manifestar nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é veja o que ele disse sabemos que quando ele se manifestar porque ele não está manifesto ele está o que? oculto e a nossa vida está juntamente com Cristo oculta em Deus mas quando ele se manifestar aí então o que? a nossa vida que é Cristo nós nos manifestaremos com ele nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é então veja que ele disse assim no finalzinho do versículo 1 ele fala o mundo não nos conhece porque não conheceu agora no versículo 2 ele diz nós seremos veja que ele está conjugando o verbo de forma correta e ele não se atrapalha com os tempos verbais ele diz não nos conhece porque não conheceu mas nós seremos o que ele é então eu sou o que ele foi mas eu serei o que ele é ô glória vamos repetir diga eu sou o que ele foi mas eu serei o que ele é o texto está ou não está claramente falando sobre questões escatológicas sim mas se houvesse alguma dúvida bastava que a gente observasse o versículo 3 e a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança amém gente se purifica assim como ele é puro falando sobre esta expectativa do que vai acontecer conosco no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição se a gente morrer antes para a glória de Deus no mundo muçulmano no oriente médio sendo decapitado para a glória de Cristo amém aleluia espero que vocês estejam rindo por gozo do Espírito Santo porque não tem outra coisa melhor do que morrer por Cristo né a Bíblia fala que nós tivemos a graça de não somente crer nele mas fomos considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus amém você pode colocar a mão no coração eu queria que você repetisse comigo diga comigo por gentileza eu creio que Jesus Cristo há de se manifestar e eu nesse dia me manifestarei juntamente com ele em glória eu me converti para servir a Deus e para esperar Jesus voltar eu vou pensar nas coisas de cima nas coisas do alto e não nas que são da terra o meu país não é esse meu país vem de cima eu sou do alto não sou do mundo em nome de Jesus eu viverei para agradar a Deus até o dia da minha morte ou do arrebatamento amém glória aleluia graças a Deus obrigado Senhor pela tua palavra obrigado Deus pela tua graça sobre a nossa vida pelo teu espírito em nosso coração que nos fortalece que nos ajuda nos dá entendimento esclarece a nossa forma de entender as coisas eu te peço pai por cada um dos meus irmãos que ouviram esta palavra que tu possa conduzi-los em seus dias a tomarem decisões corretas de acordo pai com a perspectiva cristã que nós podemos que nós possamos pai mudar o nosso estilo de vida que nós nos consagremos cada vez mais a tua vontade ao teu propósito que nós sejamos pai amado um reflexo da tua glória que representemos corretamente Cristo aqui embaixo na terra no tempo que nos resta que a nossa energia a nossa inteligência que os nossos recursos que os nossos bens sejam aplicados na propagação do evangelho do reino pai que possamos remir o tempo que possamos aproveitar os nossos dias como convém de acordo com a tua vontade para que possamos ouvir naquele dia servo bom e fiel ajuda-nos Deus pelo teu espírito com a tua graça que nos mande